E aí galera, beleza? Bom, hoje galera, estamos aqui no Adote Me, porque galera, chegou a atualização de Halloween, né? Então eu vou aqui conferir com vocês as atualizações e galera, chegou cada coisa top, vocês precisam ver. Então antes de vocês começarem a ver o que é, né? Mas eu acho que vocês já sabem, porque vocês já devem ter visto em outros canais aí, né? De outros youtubers. Mas pra quem ainda não sabe, né? Deixa aí o like, né? Deixa muito like nesse vídeo, galera. E é isso, galera. Meu Deus, então vamos lá, galera. Ali tem Dia das Bruxas, né? Mas antes da gente ir lá pro lobby de Halloween, galera, dê um close aqui nessa roupa. Meu Deus, meu Deus. Galera, olha só, eu amei essa roupa. Olha só, galera, aqui tudo, né? Então é isso, deixa aí nos comentários uma nota, né? Pra essa roupa aqui. Peguei ela aqui no Adote Me mesmo, galera. Meu Deus. Então vamos lá, vamos aqui teleportar, né? Pro negócio lá. Vai jogar minigames, bombons, coletar, adotar animais de estimação, zazonais, alguma coisa assim. E obter assustador. Meu Deus, meu português tá lindo, né? Então vamos lá, galera. Teleportar, aparece lá o que é Halloween. Então vamos lá, ali em cima tem um zero doce, gente. Eu vou conseguir aqui, né? Com vocês. Então vamos lá, galera. Olha aqui tudo. Meu Deus do céu, eu mal vi, nem vi esses negócios ainda. Aqui tem um negócio aqui pra comprar aranha, gancho, alguma coisa assim. Aí aqui tem essa carruagem que custa 3 mil doces. Aí tem esse negócio aqui, que eu não sei o que é. É uma guitarra. Custa... Nossa, que caro! Aí aqui, nossa, galera, os carrinhos tudo caro. 1.250 doces. Aí aqui tem esse carrinho. Aí aqui tem estrela e não sei o que é. Aí, galera, aqui tem o... O Céberos. Gente, que lindo. Ele tem três cabeças. Olha só que top. Adorei, só que ele custa Robux. Galera, muito caro, então não vou estar comprando. Muito caro. Aí aqui tem o... Nossa, 10 mil. Meu Deus, tá me roubando. Aí aqui tem esse santo coelho, que é 4 mil. Galera, e aqui tem os mocegos, que eu adorei. Meu Deus do céu, eu quero muito esses mocegos. Se eu conseguir tá conseguindo mil doces, eu vou estar comprando aqui pra vocês verem, né? Eu comprando. Olha aqui tudo. Tem um albino e tem o normal. Adorei. E, galera, aqui tem isso daqui, né? Que é crânio tambor. É 1.500. Aí aqui tem isso daqui. Nossa, que bonitinho esse olhinho aqui. É, galera. Então é isso. E aqui tem um bui. Alguma coisa. O que é isso aqui? Eu não sei o que é. Deixa eu ver. Ah, é pra comprar doces, galera. Com Robux. E aqui, galera. Você vindo aqui todos os dias, você consegue 200 doces, né? Não perca a sua cabeça. Tem alguns doces. Vai, que demora. É, certifique-se de vir e me ver de novo amanhã. Então, né, galera. Eu terei mais doces para você, então. Muito obrigado. Agora, cadê seu nome? Meu Deus. O nome dele é Cavalheiro Carente de Cabeça. Meu Deus do céu. É o nome do cara, gente. Aí. É, então é isso, galera. Eu já consegui aqui 200 doces. Então, tem como fazer os... Como é? Eu me esqueci o nome. É... Os joguinhos, tá? Os minigames, né? E você consegue os doces. Então, vamos lá, né? Fazer os minigames. Então, vamos lá. Galera, olha só isso. Galera, o Adoptime tá muito lindo. Eu falava sério. Olha. Muito lindo, gente. E, galera. Para agora o vídeo. E deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não deixou o like. E me siga lá no Roblox. Felipe Hs. O link aí na descrição do... Descrição do vídeo. E me siga lá no Instagram. E Felipe Game. Na descrição do vídeo também. Então, galera. Vamos lá, né? Fazer os minigames. Onde é, gente, galera? Os minigames. Eu só sei que tem os minigames. Eu acho que é aqui. Chegamos. Abóbora. Quebra. Começa aí, hein? Ah, galera. Não dá. Você fila para quebrar a póbora. Ah, galera. Eu acho que tem horário. Eu acho que tem horário. Pra você fazer os minigames. Ah, não gostei, galera. Eu queria que pudesse fazer os minigames a hora que quisesse. Olha. Não dá. Não dá, não dá ou não dá. Eu... Não dá. Aqui tá em inglês, né? Então, eu não sei ler. Mas eu tenho certeza que é só quando o tempo acabar. Eu achava que dava pra fazer qualquer hora, né? Mas não dá. Ah, não, galera. Não gostei. Só daqui a 27 minutos. Ah, gente. Então, vamos fazer o seguinte. Eu queria pedir pra vocês deixar muito like nesse vídeo. Muito like, muito like mesmo. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, galera, as decorações, né? Que tá aqui a cidade. E eu posso trazer outro vídeo fazendo os minigames. Já que não dá pra fazer os minigames, né, galera? Falta ainda 27 minutos. Nossa, vai demorar muito. Não vai dar, galera. Então, aí eu posso estar mostrando em outro vídeo, né? É... Jogando os minigames. Mas depende, galera. Vocês têm que comentar. Se você chegou até aqui, galera, comenta aí embaixo. Halloween. Hashtag Halloween. Que eu vou estar sabendo que você chegou até aqui, né? Na parte do vídeo. E que você quer o próximo vídeo, né? Que eu jogando os minigames. Então, é isso, galera. Olha só que top. Vamos ver as decorações. Ali tem um... Não, acho que o sujadinho. Meu Deus. Ai, nossa, galera. Eu queria muito aquele trem. Eu não tenho ainda. Nossa. Olha só que lindo, galera. Ai, uma coisa nova que chegou de outono, galera. Foi o negócio lá. Aquela piscina lá, gente. É... Chegou. Tá muito linda. Ela tá mudada, né? Olha só. Pra quem não viu ainda, né? Porque pode ter gente que ainda não viu. Olha só como é que tá. Tá linda, né, gente? E pode dizer nos comentários se vocês acham que tá linda. Tá maravilhoso. E é isso, galera. Então, é isso. Eu não tenho mais nada pra ver, eu acho, né? Eu queria que vocês também deixassem aí nos comentários. Se você é aquela pessoa que joga muito Adopt Me, você sabe muita coisa sobre Adopt Me. Eu queria que vocês deixassem... Meu Deus. Eu tô falando tudo errado. Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários os locais, galera. As que tá... Galera que tá decorado com Halloween, né? Porque, ó... Aqui eu não tô vendo nada, né? A gente já... A gente já... Como é? Meu Deus. Eu tô esquecendo tudo. A gente já sabe, né? O que tem naqueles lugares que a gente teleportou. Então, é isso, galera. Então, é isso. É, galera. Não tem nada. Eu acho que lá no... Na onde tá a cidade das casas, eu acho que também não tem nada. Então, é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa... Não se esqueça, galera. Deixem nos comentários se vocês querem o próximo vídeo de eu jogando os minigames. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho